Muito bem, está aí Jair Bolsonaro cobrando inteligência dos seus apoiadores. Vamos à análise, eu começo por você, Christopher. Como é que você avalia todo esse comportamento do Jair Bolsonaro nos últimos dois meses, depois da derrota eleitoral para o Lula, muitas semanas de silêncio, enquanto bolsonaristas estavam acampados na frente de quartéis, bloqueando estradas. A gente viu a queima de ônibus e carros no dia 12, dia da diplomação do Lula, ali em aparente reação à prisão de um ativista indígena também. Depois da tentativa de explosão de um caminhão-tanque perto do Aeroporto Internacional de Brasília. Como é que você avalia essa despedida com uma live? Eu acho que, em primeiro lugar, ao longo desse período de transição inteiro, o presidente se mostrou e revelou uma certa preocupação jurídica com a própria posição dele. Ele enxerga, acho que corretamente, nós temos um tribunal subjetivo eleitoral tomando uma posição muito proativa para tentar coibir atos que podem gerar violência ou que representam defesas contra a validade do resultado das eleições. E o presidente tomou uma postura de ficar a falar menos, talvez até pelo baque da derrota, mas também uma preocupação jurídica pessoal. Acho que a fala dele ontem foi apaziguadora nesse sentido. E também acho que tem um cálculo político de preparar o terreno para ser uma voz da oposição nesses próximos anos e não querer instigar qualquer ato de violência no curto prazo. Qualquer ato de violência no curto prazo até seria prejudicial às ambições políticas do próprio presidente. Acho que ele reconhece isso. Então, me parece que foi uma postura prudente. Evidentemente, tem uma certa crítica dentro da ala bolsonarista apoiador do presidente que estava ausente, que ele não tomou a frente dessas manifestações e que ele possa pagar um custo político por isso. Eu discordo dessa avaliação. Eu acredito que ele sai desse processo e dessa eleição ainda com capital político razoavelmente elevado e acredito eu que ele será a principal figura de posição ao governo Lula. Caio, não veio tarde essa declaração. Eu digo isso porque os atos de vandalismo que a gente viu em Brasília, com tentativa, inclusive, de invasão da sede da Polícia Federal, foram no dia 12. Essa live foi hoje, sexta-feira, dia 30. Então, você tem 18 dias aí de diferença. Esse ato considerado terrorista, a tentativa de explosão do caminhão-tanque, foi no dia 24, quer dizer, são seis dias. E Jair Bolsonaro, só no dia que ele foi pegar um avião para a Flórida, é que ele resolveu fazer algumas críticas bem pontuais e genéricas. Felipe, claro que vem tarde. O governo Bolsonaro acabou no dia seguinte ao segundo turno. Ali acabou o sistema político, se acomodou rapidamente ao novo governo eleito, ao presidente Lula, Geraldo Alckmin, ao CCBB. O CCBB passou a ser centro cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília passou a ser a sede do governo, muito mais do que o Palácio do Alvorado e o Palácio do Planalto. Esse é um dado. Outro dado é o silêncio do Bolsonaro durante esses dois meses, e super concordo contigo, de certa maneira, visava a criar um ambiente de instabilidade. Ele conseguiu, de certa maneira, com o seu silêncio, criar, permanecer, deixar no ar um ambiente de instabilidade, que eu ouso dizer que ainda persiste. Hoje, aqui, a todo instante, estou aqui em Brasília essa semana inteira, a todo instante aparece uma mochila, uma ameaça de bomba, a polícia, você ouve sirenes aqui de carros, de polícia, indo em algum local porque tem alguma atitude suspeita, ou uma mochila suspeita. Ou seja, mesmo com essa declaração dele hoje, ainda permanece essa questão no ar. Poxa, vai ser tranquilo? Embora eu acredite, e as forças de segurança aqui também, acredito que não haverá nada, grandes problemas no domingo. Mas fica essa coisa no ar. Agora, daqui pra frente, Felipe, eu também tendo a concordar com o Cristo, eu tenho dito isso. Ele tem tempo pra se estruturar. Ele sai com um capital político muito grande. Eu não aposto, não acreditaria que nesses dois meses ele perdeu o capital político. Ele fez uma opção de não se estruturar, se organizar como liderança de oposição ainda. Agora, isso não significa que ele não tenha tempo para fazer isso, num médio prazo, a partir de abril, março, sai com metade do eleitor junto com ele. E vai ficar na cola, assim, deste governo que chega, como hoje já deu ali algumas sinalizações. E é muito interessante, a Basília Rodrigues trouxe isso hoje aqui na CNN, essa liberação da portaria para que o Nicolás Maduro possa entrar no Brasil como uma estratégia de mostrar o Maduro na posse do Lula. Então, assim, ele dá alguns sinais de como que vai ser. Mas eu tenho a impressão que nem ele, nem o entorno ainda sabe como que ele vai atuar. Se um gabinete paralelo, palestras, rodar o Brasil. Mas ele tem um superpotencial de liderar essa oposição e sim de chegar competitivo em 2026. Christopher, além dessa postura que você chamou de proativa do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente pelo presidente Alexandre de Moraes, tem uma outra questão que é relativa ao tamanho do eleitorado mesmo. Teve uma declaração do Jair Bolsonaro nessa live que me chamou muita atenção porque ele lançou uma desconfiança na prática sobre a superioridade numérica do eleitorado do Lula em relação ao eleitorado dele, Jair Bolsonaro. Ele disse assim, abro aspas, quem não leva povo para as ruas não tem voto. Nós levamos multidões para as ruas. Fecho aspas. Então é como se a presença de pessoas ali mais fiéis, mais mobilizadas nas ruas, nos atos bolsonaristas, mostrasse que ele tem mais eleitores do que o Lula porque os eleitores do Lula não estavam tão mobilizados. A gente sabe, obviamente, que o eleitorado brasileiro todo, mesmo não mobilizado, vota. Não são só as pessoas que estão nas ruas. A minha questão é, o Bolsonaro vai continuar investindo numa narrativa de injustiçado nesse processo eleitoral, tanto por ações do TSE quanto por certa desconfiança a respeito do sistema eletrônico? Acho que a resposta é sim. E eu digo que ele tem que tomar cuidado nas palavras porque ele tem que garantir que os direitos políticos deles não são retirados pelos tribunais ao fazer declarações, colocando dúvidas ou denunciando o próprio resultado em si. Então, ele atinge esse objetivo ao ficar quieto, fazer insinuações indiretas, mas eu diria que existe um sentimento no entorno do presidente, do próprio presidente, que eles foram injustiçados nesse processo como um todo. Não é a maneira com a qual os tribunais geriram as eleições, assim, do lado de punições até ao longo da própria campanha, apoiadores do presidente. Então, eu diria que o senso de injustiça no campo postalista vai além da denúncia de fraude, que não houve nenhuma evidência para tanto. Mas acho que, através de palavras de ambiguidades, ele vai gerir essa narrativa de ser injustiçado. E eu também acho que o que conta ao favor dele é que existe uma parcela de apoio dos eleitores do presidente que concordam com eles, que se sentem essa tremenda desconfiança. E eu até diria que o que ele está vivendo hoje no Brasil, ele está vivendo em vários outros países. Nós temos um grau de desconfiança crônica com o sistema político, com instituições como o judiciário, com a própria mídia. Essa falta de confiança permeia a opinião pública, não só no Brasil, mas em vários países. O que também significa que há um ambiente difícil de navegar para qualquer governante. Taxas de aprovação tendem a ser menores, lua de mel tendem a ser mais curtas. E nesse ambiente, eu acho que o presidente Bolsonaro tende a navegar e ser um papel, um protagonista importante daqui para frente. Caio, tem um ponto que eu achei até, de certa forma, cômico nas declarações do Jair Bolsonaro, que é quando ele fala o seguinte a respeito do trabalho que ele fez, da rotina de trabalho. Aqui, abro aspas para o presidente da República ainda, hoje, sexta-feira, 30 de dezembro. Aqui do lado tem uma piscina olímpica. Se eu entrei 20 vezes nela ao longo desses quatro anos, foi muito. Se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, foi muito. É trabalho de domingo a domingo. Fecho aspas para o Jair Bolsonaro. Caio, eu fiquei até calculando aqui, 20 vezes na piscina ao longo de quatro anos, dá aí cinco entradas na piscina por ano. Fiquei pensando se eu fui à piscina cinco vezes por ano, que também trabalho bastante, acho até que não. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma agenda ali criticada por muitas pessoas, como de muito poucos compromissos, poucas reuniões, ele apareceu muitas vezes ali em jet ski, nadando na praia, andando a cavalo, muitas cenas que foram usadas pelos seus críticos. Ele realmente trabalhou muito ao longo desses quatro anos, Caio? Felipe, eu sempre tenho, sempre que eu não vejo essas questões da comparação da agenda, o cálculo de horas trabalhadas, eu sempre tendo a crer que, na verdade, o que acontece é o governante, seja ele o Bolsonaro, seja ele qualquer outro governante, porque é uma prática relativamente comum, de você não colocar tudo na agenda oficial, apesar da lei obrigar as autoridades a colocarem a agenda, é muito mais não querer dizer o que está fazendo do que está fazendo. Eu vou por aí. Em outras palavras, eu não gosto de contar as horas trabalhadas por uma autoridade, simplesmente pelo que está exposto na agenda pública. Isso serve para o Bolsonaro e serve para qualquer outra pessoa. O que eu sei de bastidor do presidente é que ele disparava muito cedo o WhatsApp, horários completamente 4 da manhã, 5 da manhã. Eu sei que ele tirava uma siesta ali após o almoço, mesmo ali, e não era um presidente que ficava, trabalhava à noite, vamos dizer assim. No começo da noite, no fim da tarde, ele já ia para, já se deslocava para o Palácio do Alvorada. E você vê que é uma rotina de militar. Os militares costumam não entrar muito à noite. É diferente do Lula. O Lula entra muito à noite. Fernando Henrique entrava muito à noite. Michel Temer entrava muito nas jornadas noturnas também. Então, isso vai de característica para presidente, para presidente, Felipe.